Olá senhoras, sejam novamente bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o doutor Sandro e estamos aqui sempre firme e forte na luta em prol dos aposentados, pensionistas, servidores e dos deficientes. Hoje eu venho falar com vocês novamente sobre a suspensão das parcelas e te levar a refletir sobre essa votação que a gente espera ali na Câmara dos Deputados e porque eu acredito que a gente vai ter uma votação favorável lá, até por questão de coerência. Então, para que a gente possa entender o processo legislativo, para que a gente possa entender tudo o que acontece ali dentro, a gente tem que se utilizar de outros casos. É o que a gente utiliza, chama-se de parâmetros. A gente utiliza e chama de parâmetros esses casos. Então, eu trouxe para vocês um parâmetro aqui para mostrar como que funciona a sistemática e de que é possível, sim, a gente aprovar a suspensão agora na Câmara, já que a gente já conseguiu essa suspensão para os consignados no Senado Federal. Foi muita luta, quem acompanha aqui sabe. Antes, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Olha só, quanto mais inscritos, mais força de negociação a gente tem, mais a gente consegue convencer os políticos, consegue convencer os deputados e senadores, os bons deputados, os bons senadores a se juntar à nossa causa. A quantidade de inscritos tem muito peso nessa hora. Além do que, você também vai ficar sabendo dos novos vídeos e vai se manter sempre atualizado aqui para estar ajudando aqui na causa. Então, por favor, se inscreve no canal. Olha só, eu estou trazendo para vocês aqui o parâmetro de uma notícia que saiu no blog Exame de Ordem. Quem quiser conferir a matéria, o link está aí. Olha só o que aconteceu. Já tinha um projeto, já tinha uma proposta que buscava suspensão de empréstimos, mas nesse caso, para os estudantes, buscava os empréstimos do FIES por 60 dias. O Pompeu de Matos, na entrevista que a gente teve, já tinha falado disso e comentado que a Câmara já tinha aprovado, para vocês verem que só ganha repercussão quando a gente mostra aqui, porque as coisas correm ali e a gente acaba não sabendo. Então, o objetivo desse canal é justamente te mostrar para que você entenda o que está acontecendo ali nos bastidores do poder, nos bastidores do Senado, da Câmara, para que você entenda como que funciona, o que você pode fazer e como que a gente vai brigar para que esses direitos aconteçam. É aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal. É um processo que sempre correu sem advogado e agora tem um advogado para mostrar o que está acontecendo. Então, deixa eu explicar para vocês. Tinha um projeto na Câmara, foi apresentado na Câmara pelo deputado Denis Bezerra, tá? E agora eu vou entrar em contato com o Denis Bezerra para buscar ele para ajudar nós na causa aqui também, tá? O Denis Bezerra que é do PSB do Ceará, tá? Então, o Denis Bezerra apresentou esse projeto que buscava a suspensão das parcelas do FIES. FIES, para quem não sabe, é para os estudantes que pagam a faculdade, tá? Então, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Chegando lá no Senado, sofreu mudanças. Teve que voltar para a Câmara de novo e voltou para a Câmara de novo, tá? Voltou para a Câmara de novo. Chegou lá na Câmara, teve modificações e a Câmara readecou. Quem foi o relator foi o Moisés Rodrigues do MDB do Ceará também, que foi favorável também, manteve quase que o terço integral, fez poucas mudanças. E uma das mudanças que eu achei muito, muito interessante e que eu falo que a gente tem maioria na Câmara para aprovar a suspensão é que o texto previa suspensão de 60 dias e na alteração do texto foi alterado até 31 de dezembro de 2020. Então, olha só, vamos usar o raciocínio lógico. Se já teve uma previsão de suspensão de parcelas do FIES para os estudantes e isso foi deferido, isso foi favorável, por que não os aposentados? Será que os estudantes são mais importantes que os aposentados? Será que os estudantes que fizeram, que estudaram, tiveram direito de suspensão até 31 de dezembro, ou seja, até, entre aspas, até o final da pandemia? Será que esses estudantes que conseguiram isso, tanto na Câmara e no Senado, eles têm mais força do que vocês, aposentados, pensionistas, servidores? A pandemia para eles está mais difícil do que para vocês? É isso que a gente tem que indagar. Então, seria muito incoerente utilizar esse parâmetro, que é o que eu digo, é um processo que já foi, utilizar esse parâmetro que foi totalmente favorável e excluir o caso concreto nosso, agora dos aposentados, falando que para eles pode e para a gente não pode. E é necessário lembrar ainda que esse texto aqui votou na Câmara, foi para o Senado, votou no Senado, votou para a Câmara, foi votado na Câmara de novo e já está na mão do Presidente da República. E vamos aguardar o posicionamento. Lembrando que o Presidente já sancionou a suspensão da casa própria, ele já deferiu a suspensão da casa própria por quatro meses, deferiu agora o FIES e agora que está chegando para os aposentados. Como que vai ser? A gente vai estar de olho, é isso que a gente precisa saber. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é um momento de reflexão do porquê eu realmente acredito que vai ser aprovado na Câmara sim, que a gente tem maioria na Câmara. O meu papel agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de gravar esse vídeo e já vou entrar em contato com o Denis Bezerra, que foi o autor do projeto e falar para ele, olha, agora a gente precisa do seu apoio para aprovar esse projeto. Do Denis Bezerra e também para o Moisés Rodrigues. Moisés Rodrigues ou Moisés Rodrigues? Não sei se teve um erro de digitação. Vou entrar em contato com ele agora e já pedi esse reforço. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, a gente tem uma grande probabilidade de aprovar isso aqui e a gente tem que ir ganhando aliado. Esses dois, eu vou atrás deles e vamos torcer para que eles nos respondam. Se você tem o contato deles, peça para que me atendam. Se você tem o contato deles, por favor, peçam para me atender, porque eu vou entrar em contato e vou tentar trazer eles para a luta também, tá ok? Enquanto isso, Pompeu de Matos está lá na luta para a gente tentar aprovar essa suspensão agora, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. A luta não para. Eu, na qualidade de advogado, estou aqui lutando, tentando convencer e o papel é esse. É lembrar para vocês que tem alguém observando o que está acontecendo e mostrando o caminho para vocês. É coisa que não tinha antes. Por exemplo, esse processo aqui do FIES, esse processo legislativo, essa lei aqui, correu e vocês nem sabiam. Mas olha só o quanto ela é importante para nós, para mostrar esses parâmetros. Na hora de cobrar, a gente vai falar, mas espera aí, casa própria pode, estudante pode. Por que nós, aposentados, pensionistas e servidores, não podemos? Entendeu? Então, eu quero levar você a refletir sobre isso. Reitero para você se inscrever no meu canal, no do Milton Dantunes, do Felipe Brito e do João, tá? Por que? Eu vou deixar aqui na descrição. Por que eu peço para você se inscrever? Porque juntos a gente consegue maior poder de convencimento, tá bom? E também agradecer alguns canais aí que estão tendo uma sensatez enorme. Sandra Silva, Cida Macedo, o Fênix de Informações, que é o do professor Walter, que está lutando contra a repactuação, está mostrando, abrindo os olhos para vocês, que a repactuação não é boa, tá? É só submeter vocês aos bancos, então parabéns para esses canais. E também ao Marcelo Suave, pedir orações para a mãe dele, que está lá acometida dessa Covid aí e está precisando de força lá. Mas pessoas que estão contra isso, que estão contra os bancos, a favor de vocês. Parabéns para todos. Lembrando que o quarteto somos o João, o Felipe Brito, o Milton Dantunes e eu, tá? Esse é o quarteto. Mas nós temos amigos que estão aí na luta junto com a gente, beleza? Força, foco e fé e juntos nós somos mais fortes.